Atenção, atenção, é festa, é alegria, Stop Atlântico, hamburgueria e petiscaria. Venha experimentar nossos hambúrgueres artesanais e o nosso shopping geladinho. E agora no mês de outubro, o Mês das Crianças vem com promoção. Hambúrguer Kids e fritas com suco por apenas R$ 19,90. Você não pode perder essa. Junte a galerinha e vem pra cá. Temos várias opções em hambúrgueres, petiscos, pratos executivos, torradas e pizzas. Localizado na lateral do Shopping Atlântico, rua 511, Stop Atlântico, a melhor opção.